Uma aldeia diz casas, uma aldeia diz jardins, uma aldeia diz passeios, uma aldeia diz liberdade, uma aldeia diz autonomia e por isso é que as visitas dessas pessoas, no tempo em que pode haver visitas, agora não podem ter visitas, as visitas vêm à hora que querem, seja à noite, seja de manhã, seja de dia, porque cada um está na sua casinha, ao contrário dos lares onde está tudo estabelecido e tudo regulado. A maioria são T1, que é para famílias, para casais, T2, uma família, um casal com filhos deficientes, porque a ideia do sonho que me levou a isto foi sobretudo o facto de haver famílias que tinham filhos deficientes e viviam angustiados com o medo de morrerem e de os deixarem abandonados e então essa foi a razão que me levou à construção de uma aldeia para esses casos e temos aqui vários deficientes, alguns já morreu, o pai já morreu a mãe, outros estão ainda com os pais aí ou com a mãe. Nós não trazemos para aqui ninguém obrigado. Aliás, a prioridade que têm as pessoas aqui são as mais abandonadas, antes de mais, as que não têm família nenhuma. Já uma vez a Segurança Social veio cá e achou que nós estávamos a cometer uma injustiça porque temos, para além das 115 pessoas que aqui vivem, nós temos uma lista só de gente da Mestilheira Grande de mais de 100 pessoas em lista de espera. E, claro, temos algumas que já estão em lista de espera desde há 5 anos, há 10 anos e tudo isso. E como nós, por exemplo, uma pessoa tem um AVC, não tem família nenhuma, passa à frente de todas elas. Segundo a Segurança Social, não. Tínhamos que ir por ordem, está tudo formatado. Está tudo formatado. Nós não. Nós atendemos ao bem das pessoas porque as normas e as leis são feitas para as pessoas e não as pessoas para as leis. Dá-me a impressão que há uma perseguição organizada às instituições de solidariedade social. E, concretamente, eu tenho a convicção de que, se fosse hoje, eu não me metia nisto. E conheço também muita gente que meteu-se nisto e hoje está arrependida. Ou seja, o Estado tende a matar as intervenções e as iniciativas da sociedade civil. E a sociedade civil é anterior ao Estado, como a família é anterior ao Estado. E não o Estado que tem o predomínio. O Estado tem, de facto, que proteger, amparar estas instituições e não substituí-las. Dizem que há 3 mil lares ilegais. Como é que isto é possível num país tão apertado que para nós há tanta exigência e depois, afinal, há a liberdade aí e quando dizem que fecham os lares, mas eles abrem-se de outra maneira, porquê é que se abrem? Mas não temos portões. Também outra coisa que o Segurança Social tem, insiste, é que haja portões. Se houver portões, isto deixa de ser o que é para se tornar uma cadeia. e deixa de ser uma aldeia aberta. Veio que há tanta gente à procura de copiar um modelo para outros sítios, para outras terras, ainda continua a ser a única. Porquê? Porque exatamente, se calhar é por ser da Igreja, porque senão tínhamos que estar sujeitos às normas que vêm todas do Estado, que se calhar não autorizaria a construção de uma aldeia para pessoas idosas. Até creio eu que para um Estado ficaria muito cara. Porque esta aldeia, a sua gerência, a sua gestão fica muito mais cara do que se fosse um lar, um depósito de idosos. As crianças brincavam na rua, não tinham para onde ir, e veio a ideia de um infantário. Aliás, os jesuítas foram sempre conhecidos pelo ensino e pela educação, pela pedagogia, etc. Depois veio a questão dos suicídios. Havia vários suicídios cada ano. Um, dois, três de gente que vivia isolada aí nos lugares da freguesia. E eu, havia o funeral e as pessoas falavam, tinham uma imagem de Deus incrível. Foi Deus. Foi da vontade de Deus. Foi o destino. Nasceram com este destino. Eu disse, como é que é possível ter uma imagem de Deus desta maneira? Mas eu vou acabar com este, vou ver se acabo com isto. Adaptei uma casa que era para uma residência paroquial e para umas irmãs. Estava à espera que viessem para cá. Mais jesuítas não vieram, durante muitos anos, anos, e então adaptei-a para um lar. As pessoas vieram, essas isoladas, e acabei com o suicídio na Micheleira Grande, na altura. Agora também, depois veio este sonho de uma aldeia. Eu tive outros sonhos de outras aldeias, mas que não consegui realizar, e agora também já não consigo, com a idade que tenho. Olha, outra coisa também, que às vezes também a segurança social, que eu não via isto a princípio com bons olhos, é que há idosos que ainda podem trabalhar, querem ser úteis, querem fazer aqui no jardim, pôr a mesa, desgar batatas, cebolas, mas a princípio chegou, chegaram, eu cheguei a ouvir, não sei, a mim não me disseram diretamente, mas que não queriam isto, porquê? Atualmente queriam aqui empregar mais gente, não é empregar mais gente, não havia desemprego. Então, mas esta gente, o que é que fazia aqui com os braços cruzados? As pessoas vão para o lado para morrer, estar à espera da morte.